A cartilha, elaborada pelo Departamento de Atenção à Saúde do Adulto Idoso do Maranhão, possui 20 páginas e tem como objetivo orientar e estimular a adoção de hábitos que reduzam os riscos de quedas e as consequências para a população idosa. Durante o lançamento, foi explicado que o material aborda temas para transformar a rotina de cuidados, oferecendo recomendações tanto para os idosos quanto também para os familiares e os cuidadores. Está chamando a atenção dos profissionais de saúde, da atenção primária em saúde, para que trabalhe juntamente com os agentes comunitários de saúde na prevenção de quedas, junto à população idosa do seu território, mas também como educação em saúde, para que a pessoa idosa tenha um autocuidado no que diz respeito à prevenção de quedas no seu ambiente, na sua casa e onde ela está inserida. A cartilha reúne informações essenciais sobre os cuidados no ambiente doméstico, abordando áreas como sala, quarto, banheiro, cozinha e quintal. Além disso, oferece orientações sobre o vestuário do idoso, cuidados com óculos, calendário vacinal e outras recomendações importantes. A gente colocou informações adicionais que são importantes para a saúde do idoso, como caderneta de vacinação, calendário de vacinação da pessoa idosa, falamos sobre alimentação saudável, falamos também sobre a violência da pessoa idosa, nessa legislação que é tão importante para a gente garantir o direito dessa população, que também, às vezes, não tem informação sobre a garantia do seu direito ou onde procurar ajuda a respeito da violência. Do ponto de vista do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, o documento é extremamente relevante e necessário, pois trata de uma questão reconhecida, as quedas, muitas vezes provocadas pela imobilidade. A gente tem visto que as quedas são causas de uma imobilidade, às vezes até mesmo de óbito de pessoas idosas. Então a gente precisa realmente ter esse conhecimento e o governo do estado, por meio da Secretaria de Saúde, sair à frente nessa perspectiva de dar qualidade de vida à população idosa do nosso estado. O evento contou ainda com a apresentação do coral da Policlínica do Idoso, da Rede Estadual de Saúde. Informação e música na medida certa para os idosos e as suas famílias. igare nes intox among os idosos e as suas famílias. Obrigado.